Em votação em fração número 3, descumprimento da lei municipal número 3.871 de 22 de setembro de 1992 que trata do Conselho Municipal de Saúde em razão de dar andamento ao programa de terceirização do posto de atendimento 24 horas e do programa UBS+, antes da aprovação pelo Conselho, descumprimento do artigo 224 da lei orgânica do município de Caxias do Sul que prevê que o Conselho Municipal de Saúde será responsável pela formulação da política de saúde e saneamento básico do município com participação direta das entidades representativas de usuários e do artigo 225, inciso IV, que reforça necessidades da gestão democrática das políticas públicas de saúde descumprimento do disposto no artigo 45 da lei número 10.257 de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade por não ter havido consulta da população de associações representativas dos vários segmentos da comunidade antes do lançamento dos programas acima mencionados e descumprimento do artigo 24 da lei 8.080, de 19 de dezembro de 1990 que autoriza a participação complementar de entidades privadas somente quando as disponibilidades do SUS forem comprovadamente suficientes. Em votação nominal Vereador Adilode Domênico, o senhor vota sim pela procedência da infração e cassação do denunciado ou não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado? Não, senhor presidente Vereador Adilode Domênico votou não Este vereador vota não pela improcedência da infração e absolvição do denunciado Vereador Alberto Beneguzzi votou não Vereador Alceu Tomé, o senhor vota sim ou não? Vota não Vereador Alceu Tomé votou não Vereador Alindo Bandeira, o senhor vota sim ou não? Não Vereador Alindo Bandeira votou não Vereador Clair de Lima Girardi, o senhor vota sim ou não? Não Vereador Clair de Lima Girardi votou não Vereadora Denise Pessoa, a senhora vota sim ou não? Não. Vereadora Denise Pessoa votou não. Vereadora Edi Carlos, o senhor vota sim ou não? Não. Vereadora Edi Carlos votou não. Vereadora Eloy Frisso, o senhor vota sim ou não? Não, senhor presidente. Vereador Eloy Frisso votou não. Vereador Edson da Rosa, o senhor vota sim ou não? Não, senhor presidente. Vereador Edson da Rosa votou não. Vereador Felipe Grêmio Almeir, o senhor vota sim ou não? Não. Vereador Felipe Grêmio Maia votou não. Vereador Flávio Cassina, o senhor vota sim ou não? Voto sim. Vereador Flávio Cassina votou sim. Vereador Francisco Guerra, o senhor vota sim ou não? Não. Vereador Chico Guerra votou não. Vereadora Gladys Frisco, a senhora vota sim ou não? Voto sim. Vereadora Gladys Frisco votou sim. Vereador Gustavo Toigo, o senhor vota sim ou não? Não, presidente. Vereador Gustavo Torigo, votou não. Vereador Neri Andrade Pereira Júnior, o senhor vota sim ou não? Voto não, senhor presidente. Vereador Neri Andrade Pereira Júnior, votou não. Vereadora Paula Iores, a senhora vota sim ou não? Voto não. Vereadora Paula Iores, votou não. Vereador Paulo Périco, o senhor vota sim ou não? Sim. Vereador Paulo Périco, votou sim. Vereador Rafael Bueno, o senhor vota sim ou não? Senhor presidente, contra o desmonte do SUS, a favor dos servidores, voto sim. Vereador Rafael Bueno votou sim. Vereador Renato Nunes, o senhor vota sim ou não. Em favor de Caxias, senhor presidente, voto não. Vereador Renato Nunes votou não. Quero lembrar os vereadores que é só sim ou não. Eu estou lembrando o senhor e o vereador Rafael. Vereador Renato Oliveira, o senhor vota sim ou não. Voto não, senhor presidente. Vereador Renato Oliveira votou não. Vereador Ricardo Daneluz, o senhor vota sim ou não. Voto não, senhor presidente. Vereador Ricardo Daneluz votou não. Vereador Rodrigo Beltrão, o senhor vota sim ou não. Vereador Rodrigo Beltrão votou não. Vereador Velocino Es, o senhor vota sim ou não. Não. Vereador Velocino Oez votou não. Encerrada a votação nominal. Infração número 3, rejeitada por maioria. Votaram sim pela procedência da infração e pela cassação do denunciado os vereadores. Flávio Cassina, Gladys Friço, Paulo Périco e Rafael Bueno. Votaram não pela improcedência da infração e pela absolvição do denunciado os vereadores. Alberto Benegucci, Adilode Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Denise Pessoa, Edi Carlos, Edson da Rosa, Eloy Friço, Felipe Grêmio Maier, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Nerio Carteiro, Paula Iores, Renato Nunes, Renato Oliveira, Ricardo Aneluz, Rodrigo Beltrão e Velocino Oez.